Fala meus queridos, beleza? Daniel da TechInk trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, galera. Hoje eu vou estar fazendo um comparativo do vídeo integrado o HD 770 contra o HD 630 do Interposer, galera. Vou estar testando no GTA V e vou estar testando em Full HD, galera, e também vou testar em 768p, porque a maioria dos monitores de 19 polegadas, galera, eles tem aí 720p ou 768p, galera. Então, como muita gente usa monitores aí com essa resolução, vou estar testando em Full HD e também nessa resolução pra gente ver aí como é que eles vão se comportar. Já quero adiantar, galera, que o processador aqui, ele pouco vai interferir no teste, pessoal, porque tanto o QNCT quanto o KYGL, eles empurram o GTA V com o pé nas costas aqui, galera. Então, processador aqui não vai ser motivo aqui de interferência. Outro detalhe que eu quero falar também, galera, eu não fiz captura de tela pra não perder aí 4, 5 FPS preciosos aí na comparação, porque tratando-se de vídeo integrado, fazer captura de tela fica meio complicado. Então, eu filmei a tela, pessoal, tá? Então, não tá com aquela qualidade desejada, mas eu peço aí a compreensão de vocês por se tratar de um vídeo integrado, galera. Então, como eu tô fazendo o teste aqui no vídeo integrado, eu preferi filmar a tela pra gente ver aí quantos FPS cada vídeo integrado vai pegar. Beleza, galera? Vamos lá pro teste, então. Vambora! Beleza, galera! 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 Beleza, galera!